Pai, mãe, ouro de mina Coração, desejo de ensinar Tudo mais, pura rotina Tocar é seu nome pra poder falar De amor, minha princesa A nuvem da natureza Tudo mais, pura beleza A luz de um grande prazer É um remédio e hábil neão Quando o gringo do prazer A suitar o arreveillon A lua estrela do mar O sonido A lua estrela do mar O sonido Que está, magia Afureando A lua estrela Vila lapidada O sonido A ter gerar o sonco Como um querer Catania O que a ginebom Pai, mãe, ouro de mina Coração, desejo de ensinar Tudo mais, pura rotina Tocar é seu nome Tocar é seu nome pra poder falar Quando o gringo do prazer A suitar o arreveillon A lua estrela do mar O sonido O sonido Que está, magia Afureando A lua estrela do mar O sonido A ter gerar o sonco Como um querer Catania O que a ginebom A lua estrela do mar O sonido Que está, magia Afureando A lua estrela do mar O sonido O sonido O sonido A ter gerar o sonco Como um querer Catania O gajibom Ele, 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 ele Música